Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Aqui vocês estão, excelente semana pra todo mundo, uma ótima semana-feira, que papai do céu! Guarde todos nós pra mais uma semana, né? E essa semana a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente vai viajar, eu e a Bela. A gente comprou essa passagem, essa viagem, há uns dois anos atrás, com um primo meu. Ele chegou e falou assim, cara, tem uma promoção muito boa, que você escolhe, paga durante o ano e vai no outro ano. Então, amor, a viagem a gente comprou, bom dia! Bom dia! Essa viagem pro Rio a gente comprou... 2020. 2020, pagou 2020. Só que aí, é, começou a pandemia, né? Nós compramos, que aí começou a pandemia, baixou os preços, nós compramos sem data de saber o quanto que é. Pagamos, pagamos e nem lembrávamos mais, né, amor? Depois de dois anos, agora a gente vai. Aí faz uns 40 dias que eles mandaram um e-mail, falando que tava liberada a nossa data. É, galerinha, vai ser uma viagem top, se Deus quiser. Se Deus quiser. Seis dias? Sete. Sete dias? Sete dias? Sete. Obrigado.